Você sabe o que são sintomas enganosos da ansiedade? Pois é, eu recebi uma dúvida aqui do JA Tenho tido pressão alta por ansiedade, quando chego no hospital tá tudo normal, me passo por mentirosa Então, isso é muito comum de acontecer e eu vou explicar daqui a pouco por que isso acontece Se você é novo, se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo E nesse canal a gente fala sobre como você ficar emocionalmente forte Se é isso que você tá buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho E deixa o like pro YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e recomendar vídeos novos pra você Aqui na série Manual do Ansioso, vídeos todos os dias de domingo a quinta, sempre ao meio-dia e quinze E o vídeo de domingo às vinte e quinze, então se inscreva pra não perder nenhum Bom pessoal, a gente terminou semana passada agora o curso de controle emocional Onde em uma semana eu gravei todos os dias aulas de 30 a 40 minutos pra te ajudar a obter o controle emocional E tivemos um resultado sensacional, um resultado muito bom As pessoas gostaram muito E então se você não quer perder mais vídeos como esse, se inscreva, ok? E se você quiser entrar no nosso tratamento, o método CDA Se você acompanhou o curso de controle emocional e quiser algo mais avançado como o método CDA Chame, clique aqui, entre no nosso WhatsApp, chame no WhatsApp Pra que a gente possa conversar e eu te oferecer o tratamento E eu te mostrar como funciona o tratamento Se você quiser então saber sobre os sintomas enganosos da ansiedade O que são eles, por que eles acontecem Então fique comigo até o final desse vídeo rápido E agora roda a vinheta Bom, quem acompanhou minha história de aqui ao longo de nove anos aqui do nosso canal Em algumas ocasiões eu contei a minha história com pânico E a minha história é um pouco parecida aí com a JA Que falou que se passa por mentirosa no hospital Tem a pressão alta quando vai pro hospital Não aparece absolutamente nada E geralmente é assim que acontece E eu vou explicar por que Muitas vezes os sintomas da ansiedade e do pânico Eles são causados pelo foco que a gente coloca internamente Quando isso acontece uma vez Quem já passou por pânico sabe Quando isso acontece uma vez A gente fica esperando a próxima vez que isso vai acontecer Fica com medo de acontecer outras vezes Fica com medo disso acontecer novamente E quando isso acontece a gente já fica na expectativa E essa expectativa causa os sintomas O foco, o medo, dos sintomas Quando a gente sai, entra no carro Seja lá o que for pra ir pro hospital No caminho a gente vai distraindo Vendo outras pessoas, os lugares Vai tirando o foco de dentro de nós mesmos E começando a focar fora de nós mesmos Quando isso acontece e chega no hospital Você não tá sentindo mais nada E muitas vezes isso acontece rotineiramente Às vezes você chega no hospital O pessoal não quer nem te atender mais Porque sabe que você não tem absolutamente nada Faz eletro, faz exames, faz isso, faz aquilo Não dá absolutamente nada E aí a pessoa volta pra casa tranquila Mas no outro dia se repete tudo da mesma forma Eu entendo isso e eu sei que isso te atrapalha muito Agora sim, o primeiro passo você fez corretamente Que é ir ao hospital A partir do momento que você faz esses exames E nada físico é constatado A gente sabe que o problema é emocional Sendo emocional você não precisa mais ir pra emergência Depois desses exames feitos Você precisa procurar uma terapia Porque senão você vai ficar sempre nesse ciclo Sente o medo, vai ao hospital, não sente nada Vai pra casa, sente o medo, sente os sintomas Vai ao hospital, não sente nada E isso vai se repetindo ao longo dos dias E eu sei que não é legal isso acontecer E não pense que é só com você, Jota Acontece rotineiramente com a maioria das pessoas E aí quando você começa a fazer um tratamento Você começa a entender o porquê desses sintomas O porquê dessas sensações O porquê isso aconteceu E aí você começa a perder o medo daquela situação E quando você começa a perder o medo Esses sintomas param de atrapalhar Então é recomendado isso Já fez os exames, como você mesmo falou Já viu que não é nada demais São apenas sintomas enganosos E por que sintomas enganosos? Porque você pensa que está tendo um infarto Que está engasgado Que está faltando ar Quando na verdade é apenas tensão e medo Então são sintomas enganosos Sintomas da ansiedade E pior, quando chega ao hospital Você não está sentindo absolutamente nada Se você que está assistindo já passou por isso Comente aí e deixa o like Para que eu possa saber Se você também já enfrentou essas situações E claro, se quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais Para ansiedade, pânico, depressão e estresse Eu tenho aqui o primeiro tratamento online Para doenças emocionais do Brasil Há mais de 9 anos A gente, do método CDA É pioneiro nesse tipo de tratamento Você pode clicar aqui Ser direcionado ao WhatsApp Ou chamar nesse número Que está aparecendo na tela Pessoal, não perca nenhuma notificação Por isso, na descrição desse vídeo Tem vários links Tem o link do canal do Telegram Onde você pode entrar lá E a gente vai te notificar Sempre que postar algum vídeo Tem o meu WhatsApp Tem o Instagram Tem o Facebook Tem um ebook com as 5 maiores causas da ansiedade Tem o link do remédio natural Tem muita coisa Muito link aí na descrição do vídeo Para que você possa entrar em contato E a gente te direcionar o melhor tratamento Se quiser saber mais sobre o método CDA Pode chamar no WhatsApp Que a gente vai conversar Por hoje é isso Compartilhe esse vídeo naquele grupo Para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo Forte abraço do Gilberto Rodrigo Nunca se esqueça O sucesso está na sua mente E eu te vejo no próximo vídeo Espere um pouco Gostou desse vídeo? Então clique no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos E também Se você quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais É só chamar no WhatsApp Que está aparecendo na tela Forte abraço Tchau Tchau Tchau